Tantas decepções eu já vivi Aquela foi de longe a mais cura O silêncio profundo me deparei Só não diz o som e o meu nome Você que nem me ouve até o fim Injustamente julga por prazer Cuidado quando for falar de mim E não diz onde o meu nome Será que eu já posso enlouquecer Quando eu apenas sofrer Não sei mais o que eu tenho que fazer Você é admitir E você me adora E me acha foda Não espera eu ir embora Pra perceber E você me adora E me acha foda Não espera eu ir embora Pra perceber Perceba que não tem como saber São só os seus palpites na sua mão Sou mais do que o seu olho pode ver Então não desonre o meu nome Não importa se eu não sou o que você quer Não é minha culpa a sua projeção Aceito a apatia se vier Mas não desonre o meu nome Será que eu já posso enlouquecer Quando eu vou apenas sofrer Não sei mais o que eu tenho que fazer Não sei mais o que eu tenho que fazer Pra você é admitir Que você me adora Que me acha foda Não espera eu ir embora Pra perceber que você me adora Que me acha foda Não espera eu ir embora options Não espero eu ir embora Pra perceber que você me adora Que me acha foda Não espera eu ir embora Para perceber que você me adora Se me achar foda Não espera eu ir embora Pra perceber que você me adora